Pai Santo, nós louvamos o Teu nome por mais essa noite, por mais esse estudo bíblico. Te louvamos, Senhor, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor tem nos trazido de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Se nós temos lutas, é sinal que nós teremos vitória, porque nós temos do nosso lado o Senhor Jeová Sabaote, que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é o nosso Deus, nós confiamos no Senhor. Uns escolheram confiar em carros, outros em cavaleiros, mas nós escolhemos confiar no Senhor, no Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, nos envolva nessa noite, traga sobre nós espírito de sabedoria, de entendimento, que nós possamos mergulhar nas profundezas de Cristo juntos, e que nas nossas mentes e nos nossos corações não haja nenhuma sombra de dúvida de quem é Jesus, do que Ele fez e do que Ele faz por nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus 1. Mateus 1. O primeiro versículo diz assim, Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como nós vimos, nós estamos estudando o livro de Mateus. Possivelmente, nos primeiros sete capítulos, nós vamos passar versículo por versículo, e depois a gente vai passar de forma mais abrangente, mais geral, menos abrangente. Amém? Por que que o judeu se preocupa tanto com genealogia? Alguém aqui sabe o nome do tataravô? Eu sabia que você ia saber. Como é que era o nome? Wagner? Wagner Weber. É mesmo? E eu fiquei sabendo hoje o nome da minha bisavó, da minha tataravó, porque eu liguei para o meu pai para perguntar. Sério? Ainda tive uma notícia assim muito dolorida, dolorosa. Hã? Você ficou sabendo? A minha bisavó era austríaca, e eu fico falando que a Ieda é descendente de Hitler. Tataravó, e eu fiquei chocada. Falei, pai, o senhor não tinha outra notícia para me dar? Ele falou assim, o nome da sua tataravó era tão impronunciável, que quando chegou na hora de registrar no Brasil, o escrivão achou que parecia com Regina, ele olhou e falou assim, vou colocar Regina. Diz que repetiram de novo, ele falou, não, vai ser Regina. Aí, quando deram o sobrenome, ele falou assim, não, não tem como escrever isso. Na língua portuguesa, não tem esse tanto de Y, tanto de W, de H. De onde você vem? Eu venho da Áustria. Então, tá, Regina da Áustria. Falando sério. E eu sempre fui tranquila, achando que minha família era descendente de francês e português. Fiquei chocada. Fiquei mais amém. Mas não é algo que a gente... É abdicar do Vasco, nunca. Então, eu fiquei assim, a gente não está nem um pouco preocupado, por quê, né? De genealogia, de saber de quem que era avô, bisavô, a gente não quer nem saber. Se tiver uma herança, a gente ainda preocupa, né? Mas se não tiver herança, ninguém quer saber de nada. Mas por que que o judeu preocupava tanto, e eles tinham cartório do lado do templo? Por que do lado do templo? Porque toda criança tinha que ser consagrada no templo ao oitavo dia. E do lado do templo tinha um cartório, onde eles tinham que provar que era filho de quem, e avô, neneto, pode falar. Era no templo que eles faziam circuncisão? Não, era em casa. Era. Mas era o templo também. Hã? Era o sacerdócio? Que fazia circuncisão? Não, era o pai. Chefe da família. Ai, não. Seria você, no caso. Coitado do menino. Então, números 3, 10. Não precisa abrir, deixe sua Bíblia aberta em Mateus. Nos diz um dos motivos. Primeiro, o sacerdócio era passado de pai para filho. E o judeu tinha muito medo que alguém que não era apto para ocupar aquela posição, ocupasse, porque eles sabiam que aquilo atrairia a maldição de Deus. Se Deus não era da família de Arão, não tinha que estar lá sacrificando, não tinha que estar lá no templo, entrando no santo dos santos, porque Deus, então, ia trazer condenação sobre a nação inteira. Segunda coisa, os levitas também eram ministério passado de pai para filho. Para quem está anotando, está em 1 Crônica 6, de 1 a 53. Diz que ninguém que não era levita podia ajudar no templo, podia carregar uma coisa, podia montar uma parede, não podia fazer nada, somente os levitas. Então, eles se preocupavam muito com genealogia. E a segunda coisa, a terceira coisa, perdão, está em 2 Reis 7, de 12 a 16, para quem está anotando, também não vou ler, era isso que designava o direito à propriedade. Antigamente, quem herdava a propriedade era somente os homens, então, aquele homem precisava provar que ele era filho do fulano, neto do ciclano, bisneto, tataraneto, para ele, então, ter o direito daquela propriedade. E as mulheres, elas só herdavam propriedade no caso do pai já ter morrido e ela não ter irmão. Não sei se vocês lembram, as filhas, se eu não me engano, de Zelofeate chegaram em Moisés e falaram, olha, nosso pai morreu, nós não temos irmãos e é justo que a herança que Deus deu para os nossos pais vá para outra tribo? E Moisés, então, foi consultar o Senhor e falou, Senhor, o que eu faço nessa situação? E Deus falou, dá a herança do pai para elas. E aqueles que se casarem com elas vão ter que registrar-se na tribo dela para que não morra o nome do pai. Que interessante, né? E através desse pequeno detalhe, eu descobri o seguinte, que Maria, possivelmente, era uma filha herdeira. Por quê? Porque no recenseamento, José foi se registrar em Belém, que era a cidade de Maria. Por isso que na genealogia de Lucas, eles falam da qual nasceu José, filho do pai de Maria. Fala que José era filho do pai de Maria. Na verdade, ele não era. Mas como Maria devia ser uma filha herdeira, que é a única explicação para isso, porque antigamente a mulher seguia o homem em tudo, deveria ser assim hoje, mas não é mais, né? Então, Maria, com certeza, era uma filha herdeira. Aí eu dei a referência do direito de posse errada. É Deuteronômio 25, de 5 a 10, tá? É só para você saber mesmo. E o primeiro versículo, ele diz que Jesus Cristo, filho de Davi. A gente vê que Mateus, então, está invocando o fato de Jesus Cristo ser o filho da promessa. Lá em 1 Crônicas, 17, de 11 a 12, Deus fala para Davi assim, eu estabelecerei o seu trono, o seu descendente sentará no seu trono. É algo assim que arrepia até a alma da gente. É maravilhoso de ler. Maravilha, está falando de quem? De Salomão. Não foi Salomão que foi filho de Davi, que sentou no trono? Só que no final do versículo, Deus põe uma frase, uma palavra, que não condiz com Salomão. Ele fala assim, e o seu reinado será para sempre. Então, está falando do descendente, não de um descendente. Está falando especificamente de Jesus. E o versículo diz também, filho de Davi e filho de Abraão. Porque a promessa de Deus foi para Abraão, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Qual é a única possibilidade de todas as famílias da terra serem benditas em Abraão? Sendo benditas no descendente de Abraão. Como diz, no filho da promessa. E todas as famílias da terra serão em nome de Jesus, benditas em Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Isso é apenas um esclarecimento. A genealogia de Jesus, para os judeus, era uma aberração, uma aberração sem tamanho, colocar o nome de uma mulher na genealogia. Era como se o pai só entrava o nome de uma mulher na genealogia, se o pai tivesse negado dar o nome para a criança. Se o pai tivesse negado dar o nome para a criança, eles pulavam aquele nome na genealogia. Porque a criança, então, se tornava um bastardo. E um bastardo não podia congregar, ele não podia entrar na genealogia, na história de Israel. Um filho sem pai, um filho sem nome. Então, por isso que era tão séria a questão do levirato, do homem que se casava, para dar um filho para a mulher que o marido morreu sem dar um filho. Então, era uma questão muito séria. Só que na genealogia de Jesus aparecem quatro mulheres. Mas para a aberração se tornar maior ainda, as quatro mulheres são, vamos dizer assim, diante da religião judaica, pecadoras. A primeira delas é Tamar, que pecou com Judá. A segunda delas é Raabe, que todo mundo sabe, era prostituta. A terceira delas é Ruth, que era moabita estrangeira. Mas Ruth não era qualquer estrangeira. Ruth era moabita. O moabita era proibido de se relacionar com o povo de Israel, porque eram filhos de uma relação incestual. E a quarta é Batseba, que nem é citado o nome dela. Fala assim, e gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. Não foi citado o nome dela, mas fez questão de citar o pecado dela. Ela foi mulher de Urias. E a gente fica pensando, por que esse detalhe? Nada na Bíblia é passado, é a mais ou a menos. Marcos, Lucas e João se referem ao apóstolo Mateus como Levi. Por que se refere a ele como Levi? Porque Levi era o nome original dele. Com certeza, Jesus mudou o nome dele para Mateus. Mas quando Jesus mudava o nome de alguém, era para dizer assim, olha, tudo o que essa pessoa fazia era errado. E eu estou mudando o nome dela. Então, era colocada aquela pessoa como um testemunho vivo. E a pessoa perguntava assim, mas por que que o Léo chamava Léo e hoje ele chama João? Por que que ele chamava Jacó e hoje ele chama Léo? Porque antes ele mentia, enganava, e hoje ele é um homem de Deus. Então, hoje ele chama Léo. Mateus cita no livro que o nome dele é Mateus. Por que? Ele expôs que ele era um pecador. E Mateus expõe na genealogia mais quatro pecadores. Porque Mateus é aquele que traz o evangelho do reino. A expressão evangelho do reino aparece no livro de Mateus 43 vezes. Aparece em outros livros da Bíblia pouquíssimas vezes. Talvez aparece uma em Lucas. Duas em Apocalipse. Mas o evangelho do reino só aparece em Mateus e aparece 43 vezes. Porque Mateus trouxe um set de mente, uma posição mental completamente diferente, dizendo, era pecado? Jesus lavou, hoje é graça. Era proibido, não podia entrar? Hoje entra todo mundo porque o filho de Deus é descendente delas e ele está aqui hoje. Então, Mateus expõe todas essas coisas para entrar no princípio da graça e nós vamos entrar na aula que vem no princípio da graça através do nascimento de Jesus Cristo e o reino dos céus. Amém? Eu chego a ficar vermelha porque é um assunto assim que me mexe comigo. Continua em Mateus no versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Até aí está bom. Vamos ler juntos? Não sei qual é a sua versão, não tem problema, pode ser diferente, mas vamos ler juntos. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Queridos, muitas coisas são importantes na vida cristã. Muitos ensinos são importantes. Muitas coisas não têm importância nenhuma. Mas a pessoa de Jesus Cristo é o que há de mais importante em todo o ensino, em toda a Bíblia, em toda a nossa vida, na face da Terra e na face do Céu. Amém? A pessoa de Jesus Cristo é o motivo de nós hoje sermos chamados de cristão. Então, nós vamos mergulhar em algo muito interessante sobre Jesus, que é o fundamento da fé cristã. Algumas igrejas, alguns segmentos da fé evangélica, dos protestantes que somos nós, eles acreditam que não pode cortar o cabelo. Isso não tem importância nenhuma. Mas também nós não vamos discriminá-lo. Foi um texto que eles leram. Há tantas igrejas com tantas heresias. Com certeza nós temos a nossa. Com certeza eles devem olhar e falar assim, esse povo tem muita heresia. Então, todas as igrejas, de forma geral, elas têm crenças corretas e elas têm crenças baseadas em fundamento de homens, baseadas em ensinos de homens. Mas quando chega na teologia de Jesus Cristo, não pode haver divergência. Porque se houver divergência, é heresia. Aquilo que a Bíblia diz tem que estar fundamentado dentro de nós, ao ponto de nós, em mesmo a face da morte, falar assim, não, é assim. Mas se você disser que é assim, você vai morrer. Então pode matar, porque é assim. Isso tem que ser imprimido dentro de nós, como foi imprimido dentro dos apóstolos, que eles viviam, eles morriam por causa dessas verdades, eles espalharam o evangelho para o mundo inteiro por causa dessas verdades, e essas verdades têm que ser imprimidas dentro de cada um de nós. Ao ponto de não haver sombra de dúvida, como eu fiz aqui na oração. Ao ponto de quando um testemunho de Jeová te abordar e falar assim, olha, Jesus, ele pecou. Quando ele amaldiçoou a figueira e você pensar assim, será? Nós temos que ter tanta certeza daquilo. Quando um mormon procurar você e falar assim, olha, Deus é homem. Tão perfeito, tão perfeito que se tornou Deus. Que você olha e fala assim, será que isso tem fundamento? Não. Nós temos que ter tão fundamentado dentro de nós a teologia cristã que alguém fala uma besteira dessa pra gente e a gente fala assim, não. Porque na Bíblia está dizendo que ele é Deus acima de todas as coisas. Ele não teve princípio, ele não teve fim. O homem tem princípio, tem fim. Amém? Então tem coisas que não podem mudar de forma alguma. E com... Hoje tem seita e heresia para tudo quanto é lado. Mas não era diferente naquela época. Vocês sabiam que na época de Jesus, assim que Jesus morreu, eles já tinham heresias a respeito de Jesus? Sério? Eram coisas horrorosas. Assim, pessoas que conviveram com Jesus criavam heresias a respeito de Jesus. por isso que é tão importante o conhecimento da palavra de Deus na profundidade. Eu não estou falando que nós temos que fazer um curso de teologia, isso aqui na verdade é um estudo bíblico misturado com o curso de teologia, mas nós temos que estar com as nossas bases fundamentadas, porque a casa firmada na rocha, ela não cai. Amém? Pode vir o vento, vir a chuva, ela permanece, ela permanece de pé. E quando essas heresias aconteciam na época de Jesus, na época assim que Jesus morreu, os bispos da igreja, os presbíteros, os apóstolos, eles se reuniam e falavam, gente, estão falando que Jesus não ressuscitou. Não é possível, onde que está falando? Na cidade tal. Tem um fulano de tal lá pregando que Jesus realmente foi santo, ele foi maravilhoso, mas ele não ressuscitou. Aí os apóstolos se reuniam e falavam assim, chama Paulo. Isso é história, é real, não estou parafaseando, não. Chama Paulo. Manda Paulo para lá. Tiago, irmão do Senhor que tomava conta da igreja. Manda Paulo para lá para pegar, porque aquele povo lá é pensadores gregos. Ali vai dar trabalho demais para nós. Manda Paulo que eles não vão aguentar Paulo. E aí passava uma semana, Paulo voltava com o relato, duas semanas, três, a história não diz. Mas alguns textos da Bíblia diz, Paulo falando, mas se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé que vocês estão fazendo aqui. Morreu, acabou, vamos cada um para a nossa casa, vamos viver a nossa vida. E Paulo vai e briga e fala. Mas era comum esses homens se reunirem e falassem, olha, nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso. E o que passar disso é de procedência maligna. Amém? O que nós cremos é isso. Então os apóstolos protegiam a crença e através dessa primeira proteção das crenças surgiu algo interessante que eu quero que nós leiamos juntos e nós vamos ler em voz alta. Olha que interessante. Vamos ler juntos? Vamos? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu Filho único que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia alguém está reconhecendo isso? subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir e julgar os vivos e os mortos creia no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna amém se assustou? e a frase ali creio na Santa Igreja Católica te assustou? você sabe o que quer dizer católico? universal é melhor para mim dizer eu creio na Santa Igreja Católica do que eu creio na Santa Igreja Universal eu tenho mais facilidade eu pensei em traduzir mas eu falei não vai dar mas então isso foi o primeiro credo os apóstolos se reuniram são doze cada um ditou um cada um ditou um diz a tradição cristã que foi mais ou menos todos os apóstolos ainda eram vivos e foi mais ou menos assim um ano um ano e pouco depois que Jesus foi crucificado que surgiu o Pentecoste e tudo aconteceu isso daí das pessoas começarem com heresia mas então nós vemos que todo o povo tem um credo e eu lembro que essa oração era tão mistificada na minha família vocês não tem noção quando é a minha avó ou alguém pegava a gente criança falando não fala isso não é oração para criança isso é muito sério e eu lembro uma vez de uma pessoa possessa e o pessoal da Igreja Católica rezando esse credo crer em Deus Pai Todo Poderoso Criador dos Céus e da Terra e o demônio pulava para cá e pulava para lá e virou aquela bagunça não adiantou nada o demônio não saiu com a oração do credo e eu fiquei pensando mas como é que é esse poder da oração do credo e aí eu entendi que não é uma oração não é uma reza é uma confissão de fé e é uma confissão de fé que de certa forma alguém pode trazer o quadro para mim eu vou desenhar vocês estavam com saudade fala a verdade primeiro desenho do ano fala a verdade a gente gosta do artista auxílio hã? calcinho e gatinho não eu vou desenhar Jesus e se vocês falarem que está feio sacrilege então queridos muitas coisas obrigada Walter foi falado a respeito de Jesus então quando essas heresias começaram a surgir eles fizeram uma reunião e essas reuniões chamam-se concílio que é uma reunião uma assembleia para decidir aspectos religiosos e nesse concílio a primeira coisa que eles decidiram foi sobre a natureza de Jesus baseados naquilo que estava escrito atrás do púlpito tem pastora Marcelana obrigada eles decidiram algo muito importante quem está anotando não precisa se preocupar em anotar porque eu vou passar para vocês a folha só não vou passar agora porque eu conheço vocês e vocês vão ficar lendo enquanto eu estou falando e aí eu vou estar falando para as paredes né então a primeira coisa que eles decidiram era sobre a essência sobre a natureza de Jesus e é algo que as heresias hoje estão fundamentadas em cima Jesus é homem e Jesus é Deus para completar e ficar um pouco mais complicado Jesus é 100% homem e 100% Deus como pode ser isso como pode ser isso Deus se tornou homem mas o homem não se tornou Deus dá para entender amém então esse concílio que foi feito na Calcedônia ele tomou essas decisões Jesus tem duas naturezas ele é Deus e ele é homem se você tiver dificuldade para pensar raciocinar levante sua mão nós vamos orar nós estamos mexendo em um campo muito sério como eu disse para vocês todas as seitas e heresias hoje elas contrariam essa doutrina então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente no nosso coração amém Jesus tem duas naturezas ele é Deus e é homem cada natureza é absolutamente completa sendo ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem cada natureza permanece distinta não se preocupe eu vou passar um ponto por ponto Cristo é uma só pessoa e as coisas que são verdadeiras a uma só natureza são contudo verdadeiras na pessoa de Cristo amém então pra gente quando a gente se envolve nessa questão a gente responde perguntas do tipo como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo por que que isso não transforma Jesus em duas pessoas por que que não tem o Jesus Deus e o Jesus homem como se relaciona a sua encarnação com a trindade quem encarnou se ele é três né se ele é um com o pai e com o espírito santo os três encarnaram quem encarnou é uma pergunta que bate na cabeça da gente quando Jesus morreu como que pode Deus morrer quem morreu mas então separou se o homem morreu e Deus permaneceu vivo separou a natureza se Jesus é humano ainda hoje ele tem corpo humano são perguntas que qualquer uma pessoa dessas que eu falei pra vocês pode te abordar e fazer essa pergunta pra você e te dar 300 versículos bíblicos falando o que ele quiser provar então nós temos que saber a coisa certa amém a primeira verdade que nós temos que entender é que Jesus é uma pessoa apenas com duas naturezas a natureza humana e a natureza divina em outras palavras Jesus é tanto Deus como homem ou seja ele é 100% Deus e 100% homem primeira coisa que nós vamos estudar é Jesus é Deus alguém aqui tem dúvida que Jesus é Deus amém já facilita bastante a bíblia ensina que Jesus não é apenas alguém que se assemelha muito a Deus ou que é assim com Deus como os mórmons pregam em vez disso Jesus é o próprio Deus e após ver Cristo ressuscitado Tomé exclamou Senhor meu e Deus meu do mesmo modo o livro de Hebreus nos dá o texto testemunhando de Deus Pai quando Deus mesmo fala eles perecerão mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão mas tu como mantos enrolarás e serão mudados mas tu és o mesmo e os teus anos nunca se acabarão e assim vai que eu não vou ler o texto todo porque nós temos muita coisa para ler então eu queria que alguém abrisse em Mateus 18,20 só levanta a mão Mateus 18,20 não precisa ser todos só um para ler bem alto quem? vocês vão colaborar comigo são muitos textos Alessandra Mateus 18,20 Mateus 28,20 Marcilane Atos 18,10 quem? Rafael Atos 18,10 Mateus 8,20 Mateus 8,20 Alguém? Léo 26 e 27 Léo Mateus 28,18 Alguém? X 28,18 Mateus 28,18 João 11,38 a 44 Ieda 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 João 11,38 Lucas 7,14 de 14 a 15 todos tem bíblia? Você, Cintia? Apocalipse 1,8 Por enquanto Por enquanto a gente fica com esses Então a palavra eu vou falar e a pessoa ler A palavra de Deus nos mostra que Jesus é Deus O primeiro texto que nós vemos muito claramente João fala que nós o filho unigênito está no seio do pai Eu vou ler João Eu não falei João para ninguém Perdão João diz assim No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existia seria feito Nele estava a vida e esta era a luz dos homens E aí no final diz E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós Cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória Glória como no unigênito Vindo do pai Cheio de graça e de verdade Tradução que eu estou lendo é da NVI Então não há muita dúvida que Jesus era Deus Que Jesus era não Que Jesus é Deus E que ele era Deus enquanto estava na terra Não há muita dúvida Porque a Bíblia dá testemunho de que ele era Deus E nós não temos a dificuldade de aceitar que Jesus era Deus Pode ler Quem pegou o primeiro versículo de Mateus Mateus 18, 20 Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome ali eu estou no meio deles Então Jesus mostra aqui a sua onipresença Nós sabemos que o homem não pode estar em todo lugar Mas Jesus é Deus Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo Como Não sei Ele é Deus Amém? Próximo 28, 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado Eis que estão conosco todos os dias até a consumação do século Então Jesus diz que estaria conosco até a consumação do século Dá uma cutucada no irmão do minhoco do seu lado e fala para ele assim Jesus está com você Todo dia Atos 18, 10 É o Rafa esse Não é? É Hoje estou com você E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo porque tem muita gente nessa cidade Isso é Jesus falando para Paulo Eu estou com você Ninguém vai te ferir Ninguém vai te fazer mal porque eu tenho muita gente nessa cidade Mateus 8, 26 e 27 Por que temeis homens de pouca fé? Então levantando-se repreendeu e os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo Qual é o homem e ele? Perdão Está certo Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uau Que coisa, né? Que homem é esse? Vocês já tentaram? Ninguém fez isso? Ah, fala a verdade Vocês nunca fizeram? Você tentou? Mandar o vento parar e... O sol O sol Eu já tentei Não vou mentir para vocês Vocês nunca tentaram? Eu pensei Deixa eu falar uma coisa para vocês E eu acredito que Deus me testou e aconteceu Você fala assim Não De verdade Era o Maurício da Lídia a testemunha de algo assim que começou a chover e eu não sabia se eles desciam os móveis do yard sale ou não Esse yard sale era em cima da minha responsabilidade Cada móvel daquele pesava trocentos quilos Lá na outra igreja descer do terceiro andar E aí começou a chuviscar e não podia molhar Aí eu desci E a pastora falava assim Decide Decide Chove ou não chove Chove ou não chove Desce ou não desce Aí eu falei assim Mas Deus Vai chover ou não vai Eu olhei no telefone na meteorologia e estava falando Se está chovendo em Lou Eu falava Meu Deus Coração E aí não tinha pressão nenhuma O Maurício falava assim E aí Cris Tem que ir embora Sabe né Desce ou não desce as coisas Ou não posso ficar Vamos passar a marcha Maurício espera um pouquinho Aí eu saí assim Comecei a orar Falei Deus Segura essa chuva Senhor Quando eu falei isso Caiu um pingo bem no meu nariz Eu falei Oh Deus O que que eu faço Aí Deus Na hora Deus falou comigo assim Será que Elias ficou assim Oh Deus Segura essa chuva Deus Imagina Elias Assim igual eu estava Segura essa chuva Deus Acabe Deus vai ouvir hein Na hora Eu falei assim Você quer saber de uma coisa Maurício Desce os móveis Maurício Ele fez assim Sério Não choveu queridos Não choveu Mas a hora que nós subimos O último Caiu um pé da água Eu falei assim Eu não posso nem sair contando isso Porque o povo vai falar É muito ego né Só que ninguém sabe assim A dor de barriga Suor né Agonia A dor de parto Que foi Aquela chuva foi segurada Foi por É claro que foi o poder de Deus Mas aquilo foi Que ideia de mim Chega mais assim Aquela agonia Mas então mostra mais uma coisa Que só Deus Poderia fazer Quem pegou o próximo 28 e 18 28 e 18 Isso Jesus aproximando-se Falou-lhes Dizendo Toda autoridade Que me foi Dada No céu E na terra Aleluia Quem mais? Ieda Volta Nossa Perdão Ieda Aleluia Então nós vimos aí Jesus ressuscitando Lázaro Eu não vou ler o resto Eu sei que Quem pegou? Quem que falta ler? Falta Então ele chegou Mais perto Tocou um caixão E os que estavam Carregando E os que estavam Carregando Pararam Então Jesus disse Moço Eu ouvi meu a você Levante-se Oh Deus Esse texto da palavra É um dos que mais mexe comigo Sabia? O de Lázaro Mexe comigo Mas desse daí A mulher enterrando o filho Naquela época Onde a mulher Era nada Ela já era viúva E ela está enterrando O filho dela O único filho É algo assim Nossa Coração chega acelera De ouvir isso Apocalipse 1 8 Quem pegou? Ninguém pegou? Você pegou? Não? Então Aleluia Oh glória a Deus Esse é o nosso Deus Em outras palavras Querido Tudo O que Deus É Jesus É Não há diferença Entre Jesus E Deus Não há diferença Tudo que Deus é Jesus é Especificamente Jesus É o filho de Deus Para nós Termos uma compreensão melhor Da encarnação de Cristo A gente precisa compreender A trindade Eu ia pedir a pastora Marcilane Para cozinhar um ovo Para mim Mas Eu vou desenhar um ovo Ok? Vai ser um ovo verde Isso aqui é a gema É óbvio, né? Olha só, gente É um ovo Frito Está vendo que legal? Ah, eu vou desenhar um ovo Fechado também Gente, eu estou com orgulho de mim Sério mesmo Para, sério Nossa, Pablo Picasso Vai ficar com inveja agora Olha só Quando nós entendemos A trindade de Deus O fato de Deus ser três E ao mesmo tempo ser um É algo que nunca vai entrar Na nossa cabeça Ah, mas você está profetizando Não Estou falando a realidade Você consegue entender O fato de uma pessoa Ser três E ao mesmo tempo ser uma só? A nossa mente humana Não alcança Porque é fora da realidade Para nós Quando nós assistimos Filmes de super-heróis Quem gosta de assistir O Arrow Tinha lá um cara Que multiplicava, né? Estava multiplicando Você está naquele episódio? Está brincando O cara se multiplicava Só que a gente Que a criança Assiste filme de super-herói Toda vez que eles se dividem Cada um fica com um terço do poder Não é assim? Mas não é assim com Deus Deus, ele se divide em três E ele se junta em um E ele continua na mesma essência Sendo totalmente Deus Deus Pai Deus Filho E Espírito Santo O Espírito Santo Não é o poder de Deus Não é aquele raio Que sai da espada Sabe? Não é aquele que faz assim Joga Não é O Espírito Santo É uma pessoa Da trindade Então o Espírito Santo Ele fala com Jesus Ele conversa Ele ouve Ele faz carinho Ele é doce Inclusive É uma das facetas Do Espírito Santo É a doçura Um homem que é muito grosso Muito irado É dificilmente Ele é um homem cheio do Espírito Porque uma das facetas Do Espírito Santo É quebrantamento Então Uma das coisas Que o ser humano usa Para expressar a trindade É o ovo O ovo inteiro Ele é casca Gema E clara A partir do momento Que você divide São três peças Não são? Eu tenho a casca Você viu que linda a minha casca? Eu vou quebrar ela Eu tenho casca Ó Eu tenho a casca E eu tenho aqui A clara E a gema Mas juntas Elas formam O ovo Amém? Então isso É apenas uma coisa humana Para expressar a trindade Mas juntas Elas são o ovo Amém? Outra coisa Que expressa Um pouco Assim Dá uma noção Da trindade É o gelo A água Nos seus três estados físicos Nós temos o sólido Que é o gelo Nós temos o líquido Que é a água E nós temos o gasoso Que é o vapor Quando a gente põe a água Em ebulição E eu sei um pouquinho Que a água Entra em estado de ebulição Aos 100 graus E ela não passa Dos 100 graus Viu, Rafael? Sou um gênio Então Isso aqui é apenas Uma Uma demonstração Que isso aqui É muito longe da trindade Então na trindade Nós temos pai Filho E Espírito Santo Só que o pai E o Espírito Santo Não encarnaram Quem encarnou Foi Jesus Cristo Então ele é Especificamente O filho De Deus Encarnado Em João 1,14 Deixa que eu leia Que eu estou aberta em João Diz assim Aquele que a palavra Tornou-se carne Que foi o que eu li E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito Do pai Vindo Do pai Cheio de graça E de verdade Então se alguém Falar para você Assim Ah, você então Está dizendo Que a trindade é real Que coisa Então quando Jesus Encarnou Então o céu Ficou vazio Eu ouvi isso outro dia Parece coisa de criança Mas eu ouvi isso outro dia O céu então ficou vazio Quem ficou governando o céu Quando Jesus Então veio à terra Se eles são Como é que fala? Um só João 3,16 Também nos fala O que está escrito em João 3,16? Então nós sabemos Que quem encarnou Foi o filho Amém? Lucas 3,22 Quando Jesus Está sendo batizado Por João Abra O céu se abre E ouve uma voz Dizendo o que? Você vai ouvir isso um dia Eu vou ouvir isso um dia Amém? Este é o meu filho amado Em quem eu me comprasse E depois que Deus falou isso O que aconteceu? O Espírito Santo Veio em forma Corpórea de pomba E pousou Sobre Jesus Então quem encarnou Foi o filho Mas por que eu estou batendo Tanto em cima disso? Nós vamos ver agora Que Jesus também Era homem Deveria ser óbvio Que Jesus é Deus E que ele sempre foi Deus Jamais teve um tempo Em que ele tenha se tornado Deus Pois Deus é eterno Jesus sempre foi Deus Mas nem sempre Jesus foi homem O fantástico milagre É que este Deus eterno Se tornou homem na encarnação Isso aconteceu há dois mil anos atrás Mais ou menos Mas exatamente o que queremos dizer Quando informamos que Deus O filho se tornou homem Certamente não queremos dizer Que ele se transformou num homem No sentido de ter deixado de ser Deus Para começar a ser homem Jesus não renunciou A sua divindade Quando da encarnação Conforme visto nos versos Que nós lemos anteriormente Permanecendo Olha o que esse teólogo falou Ouve essa frase Que gênio que esse cara é Permanecendo o que ele era Jesus se tornou o que ele não era Entende? Permanecendo Deus Ele se tornou o que ele não era O que ele não era? Homem Jesus se tornou homem Não era agora Deus Com menos elementos da sua divindade Mas Deus acima de tudo Ao fazer a escolha De assumir ele mesmo A humanidade Então nós vimos em vários Versículos como filipenses Que Deus, Jesus Abriu mão da sua glória Mas em nenhum lugar Na face da terra Nós vamos ver Na Bíblia inteira Que Jesus abriu mão Da sua divindade Ele curava Ele ressuscitava mortos Mas ao mesmo tempo Que ele fazia isso Ele mostrava todos os atributos De homens Jesus chorava Quando se lembra do texto Eu não vou ler Porque eu preciso passar Para algo muito importante Isso é importante Mas o outro também é Quando ele ouviu Que Lázaro morreu Ele chorou Quando ele olhou Para Jerusalém E começou a se A se comover Ai de ti Jerusalém Ele também chora Depois Jesus estava cansado Na proa do barco Deus se cansa Deus se cansa queridos Não Mas Jesus estava cansado Que ele dormiu Jesus sentiu fome Em Mateus 4 Fala que ele fez jejum E que ele sentiu fome Deus sentiu fome Não Mas Jesus sentiu fome Então Jesus tem as duas naturezas em si E essas naturezas não se misturam Elas permanecem distintas Eu falei para você que eu ia desenhar Mas eu não posso fazer isso Porque se eu desenhar Eu vou desenhar uma heresia Esse é Jesus Ele entende Eu ia Olha Eu ia dividir Eu ia colocar assim Natureza humana E natureza Divina Mas Jesus não é metade humano E metade divina Então eu não poderia fazer isso Eu tenho que tirar essa linha de separação Então não tem um lado em Jesus que é divino E um lado em Jesus que é humano Jesus é 100% humano E 100% divino Agora algo que é fantástico Que é motivo para a gente pular E dar glória a Deus Aleluia A gente acredita que Jesus continua sendo Deus Não é? Mas você já parou para pensar que ele continua sendo homem? Ele continua sendo homem Tem um homem no céu Tem um homem no céu Isso é incrível Você já imaginou o que foi para os anjos Ver um homem entrando no céu? Tem um homem entrando no céu Diante deles todos se prostraram Os anciãos arrancaram as suas coroas e jogaram no chão Os quatro seres viventes começaram a gritar Digno és De tomar o livro De abrir-lhe os selos Porque fosse morto Aquele cordeiro maravilhoso de Deus Com a aparência de homem Ele entra no céu E ele continua sendo homem E sendo Deus Ele é homem hoje Num corpo glorificado Mas agora surge uma pergunta muito interessante E a natureza pecaminosa? Nós sabemos Que Maria achou-se grávida Pelo Espírito Santo Então foi usado O óvulo de Maria E a semente do Espírito Santo Então Jesus era Totalmente divino E totalmente humano Amém? Ainda que na aparência física Ele podia ter puxado por Maria Ele era totalmente humano E totalmente divino Que coisa tremenda E a semente E a natureza pecaminosa A Bíblia diz Que Jesus foi feito A nossa semelhança E a nossa natureza Tem um versículo em Mateus Se eu não me engano É Mateus 16 ou 17 Que diz assim Ele não precisava que ninguém lhe desse Testemunho do que era a natureza humana Porque ele sabia De saber De sentir O que era a natureza humana A diferença da natureza de Jesus É que Jesus não tinha a natureza pecaminosa Que nós temos Ele foi tentado sim Mas não tentado Em cima das concupiscências Eu li semana passada No púlpito Um texto de Tiago Que Tiago fala assim Aquilo que o nosso coração deseja O diabo põe diante de nós E nos tenta Já ouviu falar nisso? Tiago fala que nós somos testados Tentados Pelas nossas próprias concupiscências Então o diabo sabe que O Leonardo ou o Alessandro Os dois estão na frente Eu vou pegar o Leonardo O Leonardo é minha vítima O Leonardo gosta demais de dinheiro O Leonardo de vez em quando Passa os outros para trás E dá um jeitinho de passar a mão numa graninha O diabo então vai tentar o Leonardo Em algo que já está Dentro do coração dele Mas o Leonardo Não tem intenção nenhuma De matar alguém Então se o diabo falar para ele assim Léo Mata fulano Ele vai falar Sai daqui Não vai matar ninguém Mas Se ele põe o dinheiro E fala assim Ó Léo Aquele dinheiro ali ó Está dando sopa Passa a mão Ele testou Ele tentou o Leonardo De dentro para fora Não foi? A tentação que Jesus teve Foi externa Foi de fora Para dentro E todos nós passamos Por esse tipo de tentação De coisas que a gente não quer Que a gente nunca fez questão De fazer Ou de ter Mas que o diabo às vezes Não sugere E se a gente não tem Jesus A gente fala assim Hum Será? Mas não foi algo que nasceu No nosso coração Então Jesus era 100% humano 100% divino E todas as seitas hoje São baseadas nisso Mas o que se baseia em uma seita? O que caracteriza uma seita? Quem sabe o que é seita? Qualquer segmento religioso Que é sectarista Ou seja, separado Que não se mistura Que acredita que só eles vão para o céu Só eles detêm a verdade É característica de uma seita O que separa seita de religião? Se eu perguntar para você Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Hã? Você é cristão O que mais? Se é um cristão Protestante O protestante Aí já é um segmento A religião é cristã Qual é a outra religião que nós temos? Nós temos Os muçulmanos Nós temos O islamismo O budismo O judaísmo O espiritismo O hinduísmo Hoje É baseado Nós temos demais Eu fui olhar a questão de seita Hoje Minha cabeça estava dando nó O que baseia? Hã? Maçonaria É uma seita Mas o que caracteriza Seita de religião? Para os antropólogos Hoje No mundo Qualquer seita Que permanece viva Até a quarta geração Ela vira religião Então hoje Na visão do mundo Os mormons São uma religião Porque eles já tem muitos anos De rodando Os testemunhas de Jeová Já são a religião Então Tudo que demora Tudo que permanece no tempo É considerado religião Mas a seita Tem algo muito interessante Eu vou passar isso rápido Mas eu preciso que isso Entre na sua cabeça Tem fontes de autoridade Extras bíblicas Qual que é a fonte de autoridade? Se o irmão Andrés Vem hoje para mim E fala assim Olha Cris, eu tive um sonho E esse sonho Me diz que você tem que fazer A, B e C Eu vou para a minha Bíblia E vou ver Se isso está na Bíblia Se não está dentro da Bíblia Eu vou fazer? Não Porque a fonte máxima De autoridade É a palavra de Deus Mas se chega um pastor de fora E fala assim Olha, eu fiz um arco E nesse arco Eu chamei esse arco De arco de ouro E todo mundo Que passou debaixo Do arco de ouro Lá na minha igreja Ganhou mil dólares Então eu resolvi Estabelecer esse arco de ouro Aqui também E toda a igreja Agora vai ter um arco de ouro Para as pessoas passarem por baixo E isso vai acontecer Durante todos os cultos É bíblico? Não Nós não vamos fazer Só que as seitas fazem Eles fazem coisas Baseadas em visões Baseadas em profecias Baseadas em sonhos Sem problema nenhum Homens escrevem livros E esses livros Viram leis Isso é a característica De um aceito Eles negam a real divindade De Jesus Cristo Ou eles aceitam Que Jesus era um homem Muito influente Muito inteligente Ou eles dizem Que Jesus era Deus Mas ele não era homem E em João 4 Presta atenção nesse texto Anota Primeira João 4 Diz que aquele Que não confessa Que Jesus Cristo Vem em carne É do anticristo Então quando alguém Vier com você Com conversa fiada E falando assim Jesus realmente era Deus Era totalmente Deus É mesmo Aleluia Mas ele não era homem Sai pra lá que é macumba Você é do anticristo Ele era homem E ele vem em carne Amém? Dizem que não fala Dizem que não fala Que o Espírito não fala Ele se recusa a falar Eu não vou Dar continuidade nisso aí Eu passo pra vocês Por e-mail Aliás Quem recebeu meu e-mail Da última vez que eu mandei? Alguns receberam Ensinam que a expiação A propiciação de Cristo Não foi totalmente suficiente Olha Jesus deu a vida por você Foi muito bom Mas agora Você vai precisar Dar 30 reais por mês 30 dólares Porque aí A salvação está completa Olha Jesus fez Maravilha pra você Mas se você não comprar Um terreno no céu Que nós estamos vendendo agora Por duas parcelas De 60 reais Não tem jeito E a caneta Pra ensinar a escritura Custa quanto? A vassoura Pra varrer os espíritos malignos Que a obra de Jesus Foi muito boa Mas falta Isso é a característica de seita É sério, gente Ensinam que a organização Ou denominação deles Tem um papel central Na profecia dos últimos dias Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem uma música do mundo Que fala que um andorinha Só não faz verão E é também um ditado popular Uma igreja só Não povoa o céu Nós não somos os únicos salvos Na face da terra Existe gente salva Em todo lugar A palavra de Deus Diz que quando nós chegarmos lá Nós vamos ter muita surpresa Porque às vezes Nós, evangélicos Nós temos então Um negócio de bater o carimbo De não salvo Em cima de todo católico Já perceberam isso? Nós estamos falando em tudo Bíblico Nós podemos falar Ih, é católico E as caras Nós só ganhamos uma coisa com isso Antipatia deles E a falta de oportunidade De pregar o evangelho vivo e real Agora, quando nós chegamos Nós mostramos respeito Porque todas as doutrinas Que nós temos hoje Vieram deles Porque foram dadas a eles Nós somos um braço Que saímos deles Porque eles se desviaram Mas as doutrinas básicas Do catolicismo São as mesmas Que nós temos Eu estou falando de doutrina Não de liturgia Nós rezamos hoje o credo Juntos aqui E nós Tem alguma coisa ali Que você não crê? Não Aquilo lá é a base Do credo católico Então nós precisamos entender Quando nós estamos lidando Com aceito E quando é com algo Fundamentado na palavra de Deus Não estou dizendo Que eles estão certos Em tudo o que fazem A idolatria continua sendo pecado Amém? Sim, ato profético é diferente Quando Deus dá uma ordem Para um ato profético Tudo bem Mas você não pode formar Uma doutrina em cima disso De forma alguma Não é porque Deus mandou É Não, um ato profético Deus pode mandar fazer algo profético Agora, doutrinas feitas Em cima de atos proféticos É algo muito sério As principais seitas Que nós temos hoje Nós temos os mormons Quem já foi abordado Por um mormon Todos os mormons Eles doam Um ano da vida deles Para pregar o evangelho Mormon significa Muito bom Na língua egípcia Mas na verdade É muito ruim A justificação Por fé E por obras Eu anotei ali Onde está a referência No livro dos mormons Se você procurar Se você tiver interesse De ver isso Eu não recomendo Que é indigesto A salvação É pela graça Depois de nós fazermos Tudo o que nós pudermos fazer Você faz tudo Depois você pede Para Jesus Nenhuma carne Pode habitar Na presença de Deus A menos que seja Por mérito e misericórdia Vindo da parte Do Santo Messias Está no livro De Néfi Quem ditou Esse livro Para o Como é o nome dele? Joseph Smith Foi um Um anjo Chamado Néfi E o outro Chamado Morion Eu estraguei aqui? Estão me ouvindo? Estão? Olha O mormonismo Teve início Com Joseph Smith Em 1805 Ele era aqui De Vermont Perto de nós E ele fundou A igreja Quando ele tinha 17 anos Ele teve a visão De que esses dois anjos Davam para ele Um livro Em tábuas Que depois de três meses Dois anjos viriam E iam trazer para eles As tábuas de ouro Contendo um livro E ele era responsável Por traduzir esse livro Depois de três meses Os anjos vieram Trouxeram as tábuas de ouro E ele traduziu o livro Nunca ninguém achou As tábuas de ouro Nunca ninguém viu Nem a família Ninguém Nunca colocou os olhos Em cima dessa tábuas de ouro Ele era crente Da igreja metodista Eles falam Que Deus Pai Tem um corpo físico Assim como Jesus Deus foi um homem Que viveu De forma tão perfeita Que foi elevado A uma estatura de Deus Só esqueceram De mencionar Elevado por quem? Se alguém é elevado A alguma estatura É por um ser maior Não mencionaram isso Jesus é o legítimo Filho de Deus É Deus e o único Salvador do mundo Eles falam isso Por que que eu coloquei Essa frase? Pra vocês entenderem Que eles vão sempre Pregar algo Que você fala assim Não Tá falando que Jesus É o salvador do mundo Não é? Quem vai puxar Sua ira Sua indignação Se falar que Jesus É o salvador do mundo Você vai falar Não Jesus é mesmo O salvador do mundo Amém? Nós estamos acabando Cinco minutos Vamos encerrar Os testemunhos de Jeová Quem já foi abordado Por testemunhos de Jeová? Acho que eu podia levantar Pé e mão aqui Né? Gente, é domingo de manhã É sagrado, né? Como é que pode? Não é, sério E eles já entram Com a contradição já Você sabia que a Páscoa Não é Páscoa? Falei, nossa, não Então Jesus foi criado Na verdade Jesus é o anjo Miguel Sabia que eles pregam isso? Jesus é Miguel Eu também Nem pare Jesus é Miguel O testemunho de Jeová Ele saiu Da igreja adventista Do sétimo dia A adventista do sétimo dia É seita? Não Ela é uma igreja Por que que ela é uma igreja? Porque ela prega Jesus Cristo 100% Deus 100% homem Jesus Cristo vem em carne É o único Senhor e salvador Eles têm algumas crenças Que nós não concordamos com elas? Temos Mas também são bíblicas Eles guardam o sábado Nós guardamos o domingo Nós entendemos que Deus manda guardar um dia Que o sábado É o dia de descanso Então não interessa Se ele é domingo Se ele é terça Se ele é quarta Mas tem que ser guardado Um dia de descanso Eles dizem que não pode comer carne de porco Eu já acredito Que é uma das melhores Carne que tem Eles não comem camarão Eu não vejo nada de errado Principalmente se tiver limão Assim fritinho por cima Então assim É Exatamente Sabe por que que eles chamam Adventistas Do sétimo dia Porque em 1844 O líder dele decidiu que Jesus ia voltar no dia tal, tal, tal E ele chamou esse dia da volta de Jesus de um grande advento E ele era crente da igreja batista E ele saiu com um grupo falando Não, Jesus vai voltar no dia 18 22 de setembro de 1827 Jesus vai voltar Jesus vai voltar É certeza absoluta Jesus vai voltar Gente se prepara Jesus não voltou Ele foi na igreja batista Se consertou e pediu perdão Mas os seguidores dele falaram Não, nós somos adventistas Nós cremos nos adventos Aí apareceu Ellen White E introduziu o sétimo dia Porque ela teve uma visão dos dez mandamentos E o sétimo dia estava destacado com cor de ouro Então ela entendeu que Deus estava pedindo Para ela guardar o sétimo dia Uou E dele saiu o testemunho de Jeová Que saiu O Charles Russell Que saiu dessa igreja E fundou A seita terrível Que é o testemunho de Jeová Eu acho que dos mormos E o testemunho de Jeová É algo terrível Mas por que eu falei isso para vocês? Queridos A palavra de Deus diz Em primeir São Pode morrer Mas não toma sangue Toma plasma Que é a mesma coisa do sangue Mas eles dizem que não é Deve ser a cor diferente Eles acreditam Não acreditam no Espírito Santo Não acreditam na trindade Acreditam que Jesus foi criado Jesus não era Deus Mas por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque nós vimos hoje que Jesus Ele é 100% Deus E 100% Homem Essa é a nossa doutrina Qualquer coisa que fugir disso É de procedência maligna E a palavra de Deus diz em João Em 2 João Se eu não me engano Versículo 4 Que quando esses falsos mestres Bater na nossa porta Nós não devemos abrir a porta Para eles entrarem Porque se nós abrirmos a porta Para eles entrarem Nós estamos Em comum acordo Com as obras que eles praticam E isso é sério Só que hoje Nós preferimos Respeitar humanos E deixar esse pessoal entrar E falar a abobrinha que eles quiserem Ah, eu não dou ouvido Deixa para lá Queridos Isso traz uma malignidade muito grande Para dentro da nossa casa Pode falar, Walter Eles são cristãos Protestantes também Que vêm do puritanismo Eles acreditam Que eles têm que ter Separado do mundo Então eles vão nas coisas mais radicais Que você pode imaginar Desde a energia elétrica Até o eletrodoméstico Tudo que eles acham Que liga eles com o mundo moderno É do anticristo Mas eles são cristãos São puritanos Zíper? Sério? Usa só botão? Uau Eles não aceitam nada que é moderno Ah, é A gente aceitou um Gerador de energia Gerador de energia Eles acreditam que o fio ligado Do poste Para casa É passagem para espírito maligno Então eles não tem nada com energia É um negócio assim Cabulou Eu ia me dar bem São cristãos São cristãos protestantes São descendentes dos assênios Da linha assênia da Inglaterra Que acreditavam na pureza mesmo Eles morreram São os missionários que mais morreram Porque eles acreditavam que Não bastava ser missionário Tinha que morrer Então eles faziam tudo que você imaginar Para se expor mesmo Era um povo muito abençoado Pode falar O último comandante de casa O sin-neater The last sin-neater Mas tinha uma Mas é porque era separado Eles moravam na fazenda E não tinha contato com o mundo Então além dos testemunhos de Jeová Hoje está na moda A igreja da unificação Que tem a intenção De unir todos os crentes Debaixo da mesma mentalidade E posso dizer para você Que é a pior delas Porque vem com o nome de igreja Quando você vê falar assim É mormon Você já faz assim Eu não quero Testemunho de Jeová Eu sou crente Sai para lá Mas esses são crentes A igreja está Escrito igreja Cristã Da unificação E são os piores Eles querem trazer A nossa mentalidade Para de paz A mentalidade deles Acreditam que Deus Que o Espírito Santo É a parte feminina de Deus Não, é algo assim Tenebroso mesmo Eu vou passar isso para vocês Primeiro Vocês dão uma lida Na próxima aula Eu passo uma pincelada Em cima dessa igreja Da unificação Estava contando para o neto O método de casamento dele É o mais interessante Do sacerdote Põe os solteiros Dentro da igreja Os casados em volta E ele sobe Num lugar mais alto Assim Você Vou casar com você Você atrás Com essa daqui Você aqui Com aquele lá E não tem direito De falar não Não Para formar A família perfeita Tem que vir do sacerdote Eles creem assim E é uma missa Que eles realizam E falam massa Cerimonial De casamento Eles se reúnem Uma vez por mês Não Aí a pessoa tem um mês Para preparar as coisas E em dois meses Sai o casamento E aí